E eu vou começar a preparar o lanchinho da tarde de hoje, então eu vim aqui na gelaterinha porque eu vou pegar as salsichinhas porque eu vou fazer hot dog, estilo americano. Porque o estilo americano, ele não tem o molho, ele é mais sequinho, mas aí eu vou dar assim um toquezinho especial. Por isso temos aqui queijinho fatiado, do jeitinho que as meninas gostam. Também vamos aproveitar, dar uma olhadinha aqui, o que a gente tem de salada. Saladinha do almocinho que a gente vai deixar pra jantinha. E vamos ver, ah, aqui sim tem cebola roxa e também temos algumas outras saladinhas que eu acho que vai ficar bem gostosinho para o nosso hot dog. Vai ser um estilo totalmente diferente e bem gostoso. E o suquinho de hoje, e nós temos uvas, essas uvas estão tão docinhas. Temos também maçãzinha, mais maçã, abacaxi, eu adoro suco de abacaxi, então o suquinho de hoje vai ser de abacaxi. E o primeiro passo para o nosso hot dog é bem diferentão, ó, é dar uma fritinha nas salsichas, elas ficam bem gostosas, por isso eu coloquei bem pouquinho de azeite, tá? Para não pegar gordura nem nada, não ficar muito gorduroso. Então é só para dar aquela saborizada mesmo. Então a gente vai deixar ela dar uma fritinha do lado, depois que ela der uma torradinha, a gente dá uma viradinha. Enquanto isso, enquanto ela frita, ó, eu vou separar aqui cebola roxa, picles, que é bem gostoso, mais um pouquinho aqui de cada um. Daí o picles eu vou cortar ele em fatias, bem assim. Vamos acrescentar ele bem aqui, para pegar um pouquinho de gostinho, ó. Junto das nossas salsichinhas e também a cebola, que eu gosto muito de usar assim, em anezinhos de cebola, eu vou cortar bem picadinho. E a gente vai deixar ela dar uma caramelizada ali. Prontinho. A gente passa para cá também, que vai dar um saborzinho diferente. Deixa eu pegar aqui. Ó, a gente dá uma misturadinha. Bem assim, com bem pouquinho azeite mesmo, tá bom? E prontinho, as salsichas já ficaram prontas, podemos desligar. Aqui temos pãezinhos de cachorro quente, são esses pãezinhos de leite. Então a gente corta. Vamos montar os nossos cachorros quentes. Os cachorrinhos quentes, bem delícia. Deixa eu pegar aqui. Pronto, para a gente poder tirar aqui nossa salsichinha. Juntinho da cebola. Vamos pegar aqui mais um pouquinho, colocar picles também, vai ficar bem gostoso e diferente. Então depois de montar o primeiro cachorro quente, vamos montar o segundo. O queijo eu vou colocar por cima, porque a gente vai colocar esse cachorro quente lá no forno, para poder derreter o queijo e ficar tudo bem gostoso. Olha só, que delícia. E que diferente também. É sempre bom fazer novas receitas, né? Para ficar tudo bem mais gostoso. Olha só. E aqui estão nossas delícias de cachorro quente, com a cebola caramelizada e picles. Vamos pegar um pouco de queijo fatiado. E aí eu vou cortando. Assim, a gente pode cortar com a mão mesmo. E vamos colocar por cima. Bem assim. O nosso cachorro quente é diferente, ele é sem molho. Mas tem muito sabor. A cebola vai dar uma adocicada, o picles vai dar uma saborizada e essa salsicha é maravilhosa. Então a gente vai deixar lá no forno por 5 minutinhos, enquanto a gente prepara o nosso suquinho. O forno eu deixei pré-aquecido 5 minutinhos a 180 graus e depois eu desliguei. E aí a gente vai, só deixa aqui. E vamos começar a preparar o suquinho. Eu vou usar do suco, um pouquinho de água de coco, bem geladinha, porque hoje está bem calor. Também vamos colocar aqui, ó, uma pitadinha de açúcar, bem pouquinho, porque a água de coco já é mais docinha. E também o nosso abacaxi, ó, já está bem docinho, super gostoso. Vamos cortar aqui, até secar, prontinho. E agora é só colocar tudinho, para poder bater muitão. E agora é só colocar, para poder bater muitão. O nosso suquinho já ficou prontinho. Prontinho, agora vamos servir o suco, porque o cachorro quente já está pronto, o suquinho também. Então já está na hora de lanchar. Prontinho, o lanchinho de hoje está maravilhoso. Minha filhinha vai super amar. Filha, a mamãe trouxe um lanchinho maravilhoso para você. Nós temos o suquinho, yammy, e o cachorro quente, yammy. Hum, o suquinho de abacaxi, mas eu quero dar um mordidão nesse cachorro quente, yammy. Yammy, nossa, eu acho que esse é o meu favorito. Eu amei muito, é doce, yammy, e só o cachorro quente ao mesmo tempo, yammy. Mas, espera um pouquinho, filha, vamos com calma, tomar um pouquinho de suquinho. É porque está tão gostoso, tão gostoso, que eu nem nem vejo suquinho. Então deve estar muito gostoso mesmo, porque vocês adoram suquinho. Suco, yammy, yammy, mais um mordidão, yammy. Hum, acabou? Mas não, tem suquinho ainda, filha. E eu quero mais, eu quero mais, 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 mais. Mas você tem certeza que quer comer outro? Xiii, xiii, xiii. Então tá, mamãe vai fazer mais um para você. Tem alguns lá no forno bem quentinho. Yammy. Bom, meninas, o videozinho acabou, mas eu tive ação nunca mais difícil no meu canal. Então a gente vem aqui para poder comer, brincar de mãozão. Uma graça de coração. Tchau, tchau.